Formação e evolução histórica da estrutura agrária da região. Procuramos a seguir delinear as bases históricas gerais em que se deu a ocupação do solo e a formação da estrutura fundiária do sul do Brasil e as transformações para as quais passa a estrutura agrária na medida em que a produção agrícola se incorpora de maneira mais estreita à produção capitalista em geral e à água industrial em especial. Desse modo, num primeiro momento, tentamos caracterizar a formação da estrutura agrária e fundiária em sua especificidade em relação à estrutura fundiária brasileira em geral para se explicitar as tendências básicas no tocante à sua evolução e as relações de produção. Na sessão seguinte, traçamos as linhas gerais do contexto macroeconômico em que se desenvolve a produção agrícola em especial e de trigo e soja que são os carros-chefes do tipo de agricultura e cooperativismo em questão. Então, a formação da estrutura agrária do sul do Brasil, a formação e a consolidação da pequena propriedade rural nos três estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, devem-se, sobretudo, a imigração estrangeira. O caráter específico da integração dos estados do extremo sul, desde o período colonial até a Revolução de 1930, fez com que a imigração para esses estados fosse decorrente de outros fatores e tivesse resultados diferentes de outros estados, como São Paulo. Enquanto a imigração estrangeira para São Paulo visava basicamente o suprimento de mão de obra para a lavoura cafeíra no século XIX, que passaria a substituir a mão de obra escrava, para os estados do extremo sul, a finalidade básica da imigração era da ocupação efetiva do solo e a sua defesa. Obrigado. Obrigado.